Aqui eu tenho o meu problema. Então, o meu objetivo geral, como eu falei na aula 4, vai ser redigido de que maneira? Basicamente, eu vou pegar a minha frase do problema de pesquisa, que é uma frase interrogativa, e eu vou transformá-la, entre aspas, aqui numa frase afirmativa. Então, eu tenho aí que o meu objetivo geral é demonstrar que a existência de coligações partidárias pró-tempore fragiliza a democracia brasileira. Em seguida, eu parto para a definição dos meus objetivos específicos. E aí, no caso, como isso aqui é um artigo, então eu estou aqui apresentando os objetivos que eu desenvolvi em cada tópico desse artigo, mas como eu disse antes, pode ser então os objetivos específicos, eles podem ser relacionados a cada capítulo do seu trabalho, se for um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Dessa forma, então, eu estabeleci esses três objetivos específicos aqui. Na primeira parte do trabalho, o meu objetivo era de descrever as doutrinas constitucionais e eleitorais sobre o conceito de democracia partidária no Brasil, ou seja, é uma parte mais de apresentação de conceitos. Na segunda parte, eu defini como objetivo específico de apresentar como as coligações partidárias se configuram no Brasil. Então, aqui, eu acabei por explicar que, por um lado, a Constituição permite a existência das coligações, mas, por outro lado, que a lei permite que essas coligações sejam temporárias e isso gera, então, o meu problema, aquele problema que eu defini antes. E, por fim, então, eu resolvi ali, como terceiro objetivo específico, analisar a constitucionalidade do artigo 6º de seus parágrafos da Lei 9.504. Ou seja, é nessa parte em que eu efetivamente vou defender a ideia de que esse artigo 6º é inconstitucional. E ele é inconstitucional por quê? Porque, por um lado, eu tenho o problema da temporalidade das coligações que eu apresentei na segunda parte do artigo, no que é o tópico 2 desses objetivos gerais, e isso infringe os princípios constitucionais da representação e da democracia que eu apresentei na primeira parte do trabalho. Ou seja, aqui eu estou voltando àquilo que eu falei agora há pouco, quando eu falei no início dessa aula sobre o método histórico, de que não basta eu jogar ali as ideias sem reutilizá-las depois em alguma parte do meu trabalho. Então, quando eu chego na terceira parte aqui do meu artigo, eu estou usando ideias que eu apresentei tanto na primeira quanto na segunda parte do artigo. Ou seja, eu tenho aqui um fio condutor para chegar àquele objetivo geral, no caso, que é o de demonstrar que esse artigo 6º e os seus parágrafos, ele é inconstitucional, já que ele acaba por permitir a existência de coligações que são temporárias, mas depois, se elas deixam de existir, o cidadão deixa de ser representado. Obrigado.